Aqui é onde passava o trem de passageiros. Podem reparar a marca no assalto, que ainda tem a marca dos trilhos. Eles estão enterrados aqui. Aqui neste canto, esta outra via aqui, no passado ela tinha também os trilhos da bitrola métrica. Aqui saiu o ramal que ia para Analandia, São Paulo. Ramal que funcionou até mais ou menos o fim dos anos 60. Aqui são vagões aguardando a ordem para entrar na oficina. Aqui a estação agora da prefeitura, da polícia militar. Muita sujeira. Lá na ponta, onde é a saída lá do Santa Gertrudes, construíram um campo de skate. E também era onde passavam os trens passageiros aqui por dentro da gare. Olha, tudo no mato. Tem uma linha lá que fizeram, já foi refeita, para colocar vagões, da preservação, mas nada ainda. Tem as V8 que está para chegar aqui, mais uma composição da CPTM. Agora, não sei se vão largar ali no pátio, ou se vão arrumar essa linha de novo e colocá-las aqui dentro da gare. Olha, tudo no mato. Pelo menos aqui é a limpar. A cobertura é toda nova. Toda a iluminação também foi trocada. Aqui era uma via com bitola mista. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.